Tá num emprego que você odeia ou talvez tá desempregado? Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método primeira venda em sete dias, com valor ultra, mega, acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta pra você, esse é o meu desafio pra você. O inconsciente equivale ao cérebro reptiliano, né, que é dos nossos instintos. Então é luta, fuga e congelamento, tá ali. Esse cérebro foi o primeiro que a gente teve, né, enquanto espécie. E o que que acontece? Se ele é o mais velho, ele tem prioridade, né? Então com a gente sempre vai ser instinto o primeiro. Por isso que eu falo, a gente é bicho. A gente é bicho achando que só porque a gente raciocina, a gente é melhor do que os outros, enfim. E o que que essa mente faz? Ela é responsável pela nossa sobrevivência na essência. Sobreviver mesmo, assim, necessidade fisiológica, né, reprodução e tudo mais. E ela também é responsável pelo sistema imune. E se é um sistema nervoso autônomo, também, respiração, batimento cardíaco, tudo mais. E quando eu entendi essa parte do sistema imune, o que que isso tá ligado com o que a gente tá falando? Hoje em dia tem muitas pessoas que têm doenças crônicas. Que é o que minha empresa faz. E tem muito do que eu já ia falar, as doenças autoimunes. Sim, doença crônica. E se você perceber, na natureza, quando eu falo natureza, pensa em selva, né? Não esses bichos que convivem com a gente. Mas selva, a gente nunca vai ouvir falar de uma zebra diabética, de um leão com fibromialgia, que tem taquicardia e não dorme à noite, de um inseto obeso. Não tem essas disfunções da natureza. Por quê? Porque não ia ser interessante pra vida no planeta, se fosse natural, porque já ia ter acabado com tudo. Então, por que que a gente fica doente cronicamente e os animais não? Porque a gente tem uma coisa que eu falo, que o ser humano é uma máquina de dar significado pras coisas, né? Então, por exemplo, assim... Conscientemente. 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 Porque, olha só, imagina a pior das hipóteses pra uma zebra, que seria o quê? Morrer comida por uma leoa, né? A pior das hipóteses. E é um perigo real. Se ela conseguir fugir, imagina que ela tá lá correndo... Tá, conseguiu fugir. Tá, o que que acontece depois com ela? O leão foi embora, tá, beleza. Vida que segue, né? Ela não vai voltar pra casa... Não sei pra onde ela volta, mas... Pra casa dela, assim... Pra árvore, pro riacho que ela gosta. Pra casa dela. E ficar assim... Ai, meu Deus do céu, por que que tinha que ser comigo? Tinha tantas... Nossa, que vergonha! Agora esse arranhão que ela deixou aqui... Vai me fazer passar vergonha amanhã. Eu não vou nem dormir por causa disso. Que ódio dessa leão. E se ela aparecer amanhã, ela vai ver só. Ela não dá significado. Ela nem vai ter raiva, né? Ou seja... Passou. Acabou. E como que a gente é? Eu falo, olha só, ela passou por um perigo real, né? Ela ia morrer. A gente é assim, ó. Tá, manda WhatsApp pra algum amigo seu e ele fica três dias sem te responder. O que que você já começa a... Aconteceu alguma coisa, tá bravo comigo, tá chateado. Já começamos a dar significado, né? E normalmente é coisa boa ou coisa ruim? Acho que a maioria das vezes, coisas ruins, né? Você percebeu que quando você não sabe o que que tá acontecendo e você começa... Normalmente é ruim? É. Ou seja, você já tá dando significado. Deve tá bravo comigo, falei alguma coisa, não sei o quê. E o que que acontece? A nossa mente, ela tem uma característica. Ela não sabe diferenciar o real do imaginário. Tanto que, por exemplo, assim, se você vai conversar com uma pessoa que... Sei lá. Que tem fobia de sangue. Medo de agulha. Só de você falar pra ela, ó, amanhã você vai ter que ela tirar sangue. Ela já não começa... Já sente, né? Já sente. Por quê? Só de pensar, ela imagina e pro cérebro é real. E por que que o cérebro faz isso? Porque não dá tempo de ficar analisando se é ou não verdade. Se você tá em perigo, você só tem que reagir. Porque se você ficar pensando, ah, meu Deus, o leão. Vamos ver. Já vi no Discovery Channel que ele come carne. Opa, eu tenho carne. Morreu. Acabou. Né? Então você tem que reagir. Não importa se é real ou não. E aí o que acontece? Imagina. Tudo que a gente vai carregando durante a vida inteira. Você vai dando significado. Vai dando significado. O perigo não é mais real. Por exemplo, aquele... A menina que fez isso comigo não existe mais. Mas até que eu não resignifiquei isso, pra minha mente ela ainda existia. Porque se eu pensava nela todo dia, eu basicamente ia dormir com ela, né? Levando ela nas minhas costas. Então eu preciso me defender. Eu preciso me defender. Eu preciso me defender. E o que que acontece? Quando você ativa muito essa mente, a prioridade é sobrevivência, o que que acontece? O sintoma, quando ele fica crônico, ou ele é autoimune, alguma coisa assim, é como se o teu corpo tá tentando sair do conflito, você não consegue, e a única alternativa que ele tem agora é lançar a mão de um sintoma físico, pra que você consiga sair daquela situação. Tanto que se você for pensar num câncer, é a última das consequências pra eu preciso te tirar daqui. É uma autodestruição, né? E aí você começa a entender, pô, o corpo não é burro, né? A gente não fica doente porque, ah, quebrou uma pecinha aqui, eu não tô funcionando direito, e é assim mesmo, sabe? E aí tudo começa a fazer sentido. Então quando eu entendi tudo isso, eu comecei a ver tudo com outros olhos. Tipo assim, nossa. Você sabe que eu só fui entender agora em relação à mente inconsciente e o sistema imunológico com você falando. Porque eu custava entender um pouco o que exatamente acontecia pra às vezes a imunidade da pessoa baixar, ela ter eventos de reação tipo asma, né? Que são eventos que... E a hipnose, ela diz uma coisa, né? Não sei se você ainda acredita nisso. Que se você não nasceu com esse sintoma, ele não te pertence. Você acredita nisso ainda? Sim, mas agora tem uns adendos, né? Porque depois eu comecei também a estudar a nova medicina germânica, com o nosso instrutor, né? O doutor Carlos. E constelação sistêmica. Legal. Então, agora também abre-se uma possibilidade de ser antes, né? Vamos dizer assim, do teu sistema, da tua família, dos seus avós, enfim. Hereditário você diz. Hereditário, né? Aí, inclusive, quando a gente fala de doença genética, tem gente que fala assim, ah, porque eu tenho problema de coração, porque meu pai teve, meu avô infartou, então é de família. Só que o gene e a condição física, ela precisa de uma emoção pra ser ativada. Então, ele teria que olhar assim, o que que eu sinto e do jeito que eu me comporto, que meu pai também sentia, que meu avô também sentia, né? E quando eu falo de mente inconsciente, aquela, o sistema nervoso, né? Sistema simpático e parasimpático, que é o quê? Ativo e repouso, vamos dizer assim. O que que acontece na doença crônica? Você vive em simpático tônico, você vive em alerta, você vive em perigo. E se você não dá chance pro teu corpo recuperar, o que que vai acontecer? Uma hora vai pifar isso, né? Por isso que daí começa a ficar crônico. E o corpo, ele faz muitas tentativas de regeneração. Muitas, 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 muitas. Toda gripe que a gente pega, toda vez que a gente fica com febre, o corpo tá tentando regenerar alguma coisa. Então, a gente precisa, primeiro, né? Precisamos escutar mais o nosso corpo. Muito. A gente precisa aprender a ler os nossos sintomas e entender que aquilo não é um efeito por acaso. Aquilo ali, provavelmente, tem alguma explicação que você precisa entender e descobrir o que é, né? Sim. Pra evitar que isso acumule, né? Porque a questão não é um evento isolado ou outro, né? Eu acho que a questão é o efeito acumulado desses eventos. Não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, Ai, Érica, eu não sei, né? Vou fazer hipnoterapia. Eu ouço tantas histórias de gente que, sei lá, né? Foram abusadas, perdeu o pai e a mãe. Comigo não aconteceu nada de, ah, assim, Ah, eu não sei, mas eu tenho ansiedade. Então, não é essa coisa tipo, Nossa, precisa ter acontecido uma coisa catastrófica com você, né? O alto impacto emocional. Às vezes, uma coisinha, mas que foi repetida por muitas vezes, Ah, sei lá, uma criança. Por exemplo, que fica ouvindo assim, Ah, eu falo que os top causadores de trauma, assim, né? Tem pai e mãe e depois a escola, né? Com os professores. Da professora falar assim, Ah, isso aqui você não vai dar conta, Você não vai conseguir, Você tem problema de aprendizado. Aí, se ela ficar escutando isso todo dia, Não falta a palha. Ela aceita, né? E a criança tem um fator crítico. Ela tem informação. A professora tem poder de ultrapassar o fator crítico? Totalmente. Tem total, né? Totalmente. Então, gente, a gente está falando de um tema meio complexo, Mas o fator crítico, lembrando, É uma camada que protege o seu software. O seu cérebro, ele é composto por um hardware, Que é a massa cinzenta, E o software, que são o seu subconsciente. É, os aplicativos lá. Se você tem 30 anos de idade, Eu vou fazer 40 anos de idade, Eu tenho 39 anos de história. É verdade que a gente não perde absolutamente nada do que a gente viveu? Essa informação não é verdadeira, De acordo com a neurociência, né? Por quê? O cérebro, ele precisa otimizar as informações. Então, não é que ele não perde nada. Ele vai guardar aquilo que ele acredita que é importante pra ele. Certo. Então, normalmente, são informações emocionais. Você já percebeu aqui, por exemplo, Que as memórias que você tem mais facilidade de lembrar, São as que teve mais emoção. Teve algum evento emocional. Inclusive, você tava falando de professor, Eu lembrei de um evento que eu não lembrava há muitos anos. Eu estudei num colégio chamado Júnior. Esse colégio era perto da Paulista. E eu me lembro de... Era muito pequeno. Eu não lembro quantos anos eu devia ter, Mas suficiente pra eu ter consciência. Eu chuto que alguma coisa em torno de 5 a 7 anos. E eu lembro que uma dessas professoras, Que eu não me lembro qual, Ela era uma pessoa extremamente rígida. Extremamente rígida. As pessoas pediam pra ir no banheiro, As criancinhas pediam pra ir no banheiro, E ela não deixava. E aí eu me recordo de uma cena que pra mim foi chocante, Que... Eu não sei se era um menino ou uma menina que tava na minha frente. Levantou a mão. Professora, posso ir no banheiro? Ela falou, não. Vai ter que esperar a hora do intervalo. Daqui a pouco, eu olho pro chão, Porque eu tô escutando um barulho de água. E eu olho pro chão, A criança fez xixi nas calças. E isso acontecia, mas com uma frequência que você não acredita. Sério? E uma criança, ela não tem o poder de falar isso. Porque se eu tomasse consciência da gravidade dessa situação, Eu teria falado com a minha mãe. Quando que eu fui falar com a minha mãe? Quando a professora me bateu. A professora pegou minha orelha, Me puxou pela orelha, E doeu muito. E eu lembro que eu chorei. E esse dia, minha mãe sempre me perguntava, Alguém bateu em você? Alguém encostou em você? Alguém não sei o que lá? Então, pais, fiquem atentos. Tem que fazer essas perguntas pros filhos. Porque os filhos não falam isso conscientemente. Minha mãe me perguntava. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, sim. A professora pegou aqui minha orelha e fez assim. Pronto. Aí minha mãe foi na escola. E aí ela rodou a baiana, Literalmente que ela é baiana mesmo. Nascida na Bahia. E eu acabei, eventualmente, saindo desse colégio. Mas eu fico imaginando o quanto Dessa professora traumatizou essas crianças, né? Não, total. E aí são elas que eu atendo hoje, inclusive. São esses adultos que talvez tenha passado uma delas. Muito obrigada, professores. É graças a vocês que a gente tem quem atender hoje. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho